Mais um ali que se perdeu, hein? Olha só, quando eu falo pra manter a distância, eu não acredito, olha. Esse foi feio, hein? Caramba, cara, que porrada, olha. Nossa, olha. O cardinho veio, ó. Desmanchou, rapaz. Aquilo ali, ó. Esse foi o que barbiou a carga do outro lá. Rapaz, bicho feio, hein? Ave mãe. Tchau, tchau.